Para realizar a inscrição no 10º Seminário Brasileiro de Teoria e História da Historiografia, basta clicar na aba Inscrições. Após clicar, selecione a categoria da sua inscrição. Adicione o seu nome e também seu endereço de e-mail e clique em Continuar. Após isso, será necessário informar o número do seu CPF, assim como a instituição no qual está vinculado. Lembramos que no caso da inscrição de associados, é necessário anexar o recibo de pagamento da Anuidade 2018 da SBT-HH. Este recibo pode ser emitido automaticamente na área do associado no site da sociedade. Mais abaixo, é possível escolher a forma de pagamento, onde as opções são boleto bancário e débito bancário. Ao escolher a forma de pagamento, será necessário preencher mais alguns dados pessoais. Após o preenchimento, clique em Continuar, confira os dados e clique em Confirmar a compra. Pronto! Sua inscrição foi realizada com sucesso e consta com o pendente em nosso sistema. Lembramos que para confirmar a inscrição, é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição. Para submeter seu trabalho em simpósios temáticos, é necessário clicar na aba Submissão de Trabalhos. Para submeter seu trabalho em simpósios temáticos, basta selecionar a área temática e preencher os campos com os dados do seu trabalho. Informar a instituição no qual está vinculado e o nome do autor e o e-mail. Lembramos que os dados referentes ao nome do autor e ao e-mail têm de ser os mesmos dados da inscrição no evento. Pronto! Basta clicar em Submeter e receberemos o seu trabalho.